Oi meus amores, saúde, sucesso e riqueza para todos vocês. Hoje nós vamos fazer aqui o teste do nosso sabão de casca de ovo com hidratante, que eu não tinha feito para vocês, né? Ele não tem nem 24 horas ainda, tá bom gente? Nós vamos fazer, olha, bem duro, 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 duro e nós vamos fazer o teste da espuma do nosso sabão de casca de ovo para vocês, tá? Tá? Gente, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito. Olha gente, ó, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no nosso canal, tá bom gente? Se você que também, ah, eu vou deixar debaixo da descrição do vídeo, tá gente? Você que quer fazer essa receitinha de casca de ovo aqui, eu vou deixar para vocês, tá bom? Então, a nossa receita, olha quanta espuma que deu, ó. Gente, não tem cheiro de hidratante, tem cheiro de sabão mesmo, olha só gente, o teste da espuma. E clica aí embaixo para você pegar a receita desse sabão aqui, gente. Sabão de casca de ovo, gente, com hidratante. Depois que ele tiver 21 dias aí, no tempo de cura dele, você vai poder usar ele tranquilo. E olha gente, rendeu 4 barrinhas, bem grande, ó. Não é uma barra alta, tá gente? Mas é uma barrinha bem, bem legal mesmo, tá? Olha, 500 ml de óleo só, tá bom? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aí. E conte para a Marcia de onde você está assistindo esse vídeo, gente. Conta aqui para nós. E se você gostou também, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, não perca tempo. Já se inscreva no nosso canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Fui!